Eu não quero ser mais uma, mais uma vez Já basta as feridas que o mundo me fez Eu não quero encontrar metade pra me completar Eu já vi inteira, quero alguém pra transbordar É assim que eu vi você E que podia ser tão diferente De todo mundo que passou pra gente E é assim que eu conheci Teu coração pude enxergar Escolhe pra ser meu lugar Se você quiser, eu me nomeio até tua mulher Eu lavo tuas roupas e preparo teu café, sim Mas a tarde o almoço vai ser teu E se fizer bem feito a sobremesa sou eu Coloca um filme bom, pega teu edredom O dia até tá feio, mas aqui dentro tá bom, né? Quem diria que isso ia acontecer Deitada, acompanhada e cancelando o rolê A gente nunca esquece O primeiro olhar E é assim que eu vi você E que podia ser tão diferente De todo mundo que passou pra gente E assim que eu conheci Teu coração pude enxergar Escolhi pra ser meu lugar Pra ser meu lugar Pra ser meu lugar Pra ser meu lugar Obrigado.